Bom dia, reverendo Davidson, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Bom dia a todos, Deus nos abençoe, graças a Deus estamos aqui, né? Prontos para mais uma jornada de estudos. Jó, e agora deixa eu te perguntar, um passarinho verde e amarelo me contou que você recebeu aí uma graça por esses dias, né? É isso mesmo, pastor Aderson? Fala aí para nós. Isso, nós já estamos aqui comemorando, né? O filho nasceu, é menino. Aqui, ó, já tenho em minhas mãos a prova do tão esperado livro, Proteção Divina. Já tenho aqui a prova do tão esperado livro, Proteção Divina no Curso da Vida. Totalmente baseado no Salmo 91, né? Um comentário aqui, ó. Comentário do Salmo 91 completamente em hebraico, tá vendo, ó? Você consegue ver aqui que nós temos também a apresentação feita pelo pastor Jeremias Couto e o prefácio escrito pelo reverendo Rafael Ribeiro, que foi o meu professor de hebraico no seminário, né? Então, tudo começou com ele, entendeu? Ele me despertando o interesse para a disciplina, né? Então, aqui, ó, você consegue ver? Vou até, posso até mostrar aqui algumas imagens, né? O livro é bem ilustrado aqui, ó, tá vendo? Ele é todo organizado, ele é todo o comentário do Salmo 91, completamente baseado no original em hebraico. Olha aqui, ó. O primeiro capítulo, tá vendo? Aliás, é o capítulo 2, né? Aqui, você consegue ver que ele está totalmente com tradução interlinear do hebraico para o português, não é? Tudo explicadinho para você entender bem, para você compreender aqui, ó. Ele tem muitas ilustrações, entendeu? Ilustrações para que você entenda aqui, ó, como é que era o sistema da compreensão do mundo na época bíblica, desse jeito que ele se compreendia. Tudo que está explicado aqui, está tudo bem comentado, inclusive, aqui em português, né? A imagem aqui em português. Então, tem bastante coisa bacana aqui, né? São 346 páginas. Eu estou já com esse material aqui, mas ele é só a prova, porque eu estou aguardando chegar a remessa da primeira tiragem até o final desse mês. Então, em outubro, já está certo mesmo o lançamento. Mas enquanto aguardamos chegar, esse livro aqui, Pastor Aderson, ele já está em pré-lançamento. O que significa isso? Eu criei um combo. Aqui, ó, um combo. Bom, já conhecido, Salmo 23, você já conhece. Muitos aqui já tiveram a oportunidade de ler e conhecer o Salmo 23. E agora, com a chegada do Salmo 91, o irmão dele, né? Eu vou estar oferecendo para todo mundo uma oferta muito especial de pré-lançamento para fazer o combo. Você que não tem ainda o Salmo 23, agora é uma chance de ouro para você. Você vai poder comprar os dois livros, tá? Por um preço especial. Sem frete. Você não vai pagar frete. E além dos dois livros, eu ainda vou mandar um brinde surpresa. Presente surpresa para você. Então, agora você pode comprar os dois livros, tá bom? É só fazer contato comigo pelo WhatsApp 021-998-58-5402. 021-998-58-5402. Eu vou te explicar as condições para você comprar o livro, né? No combo, né? Na pré-venda. Então, você vai ter frete grátis. Além do preço específico, você vai ter frete grátis. E vai ter também um brinde especial, que é surpresa. Você só vai ver quando receber em casa, tá bom? Condições muito especiais para o pré-lançamento do livro do Salmo 91. Show, show. Olha que legal, que legal. Então, ó, bora lá adquirir o seu livro. Leitura é sempre boa, é sempre importante. E agora, com o Salmo 91, além de você ler, você vai compreender, você vai aumentar a sua gama de conhecimento e conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico nunca é demais, não é verdade?